Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar as formas nativas de você usar os Luffes aqui no Ripper Funções nativas A primeira delas você vai vir aqui e vai apertar aqui no FX, no Master e você vem aqui em adicionar e você vem aqui em JS e você escreve aqui em cima, Luffes aí aparece esse plugin aqui, que é do próprio Ripper e aqui está ele nesse vídeo aqui eu vou te mostrar só possibilidades nativas do Ripper que você pode usar os Luffes uma delas é esse medidor aqui o importante aqui, vou botar para tocar e você vai ver aqui que vai bater aqui em menos 10, menos 11 ó, tá vendo aqui ó, menos 11 esses outros medidores aqui ó, eles são momentâneos então quando você para a música eles também somem só fica esse aqui, porque esse aqui ele é o integrado, certo? ele faz a medição da música inteira, certo? então esse aqui é o mais importante ó e aqui ele está marcando menos 11 nativo aqui do Ripper tem outra função nativa de medir os Luffes tem, eu vou te mostrar agora você clicando aqui ó, com o lado do mouse direito aqui no Master vai abrir essa caixinha e aqui ó, em medidor você vem aqui ó, e aqui tem as opções ó por padrão, vem aqui nessa opção aqui ó aí você vem aqui ó, e você pode estar usando aqui em estéreo RMS ou Luffes momentâneo e aqui tem esse outro Luffes aqui ó no caso eu vou deixar aqui em estéreo RMS ó pronto, você clicou ali e já ficou aqui ó agora se liga aqui ó, que ele vai dar também os mesmos sons aqui tá vendo aqui ó, já mediu aqui ó menos 11 então, essas é as funções nativa aqui do Ripper de medição não para por aí não tem mais opções agora ó eu vou sair aqui do Mix outra forma de você medir os Luffes você vai vir aqui em arquivo renderizar ou atalho Ctrl Alt R vai abrir essa janela de renderização chegando aqui você pode vir aqui ó embaixo ó nessa opção aqui ó renderização simulada sem saída aqui ele vai fazer só uma simulação da renderização e vai lhe dar os Luffes que essa música está então vou clicar aqui ó ó e aqui ele está calculando e no final ele vai me dar os Luffes essas funções do Ripper é bem legal nativa aí você não precisa usar nenhum tipo de plugin para você fazer medição aqui no Ripper aqui no Ripper você já consegue fazer a medição de Luffes de várias formas muito legal aqui ele já calculou e aqui ele está dizendo que está em menos 11 a mesma coisa lá das duas funções outra forma aqui você já viu que está menos 11 vou fechar aqui tem outra forma de você medir os Luffes tem outra forma vou mostrar agora de novo nessa mesma janela aqui ó de renderização você pode clicar aqui ó em normalize limita vai abrir aqui essa caixinha e aqui você seleciona aqui ó normalizar para aí aqui você pode vir aqui ó e escolher aqui ó uma dessas opções aqui mas a mais importante é essa aqui ó Luffes integrado que ele vai aqui medir toda a música e vai lhe entregar aí os Luffes no caso você é menos 10 menos 11 certo então isso aqui é o mais importante e aqui você vem aqui e bota aqui o valor que você quer no caso aqui eu vou botar menos 10 ó menos 10 aí aqui você vem aqui ó e seleciona aqui essa caixinha e aqui você escolhe aqui ó se você quer em pico ou true pick certo depois de você fazer isso aqui você fecha aqui ó essa caixinha e aqui já tá depois de fazer isso aí você vai escolher aqui o diretório o nome da música e você vai vir aqui ó e vai apertar em renderizar quando você fazer isso aí aí ele já vai renderizar e já vai deixar em menos 10 Luffes certo então essas são as opções de você determinar aqui os Luffes pra sua música de forma nativa aqui do Ripper sem precisar de nenhum plugin só com as funções aqui nativa do Ripper certo então se você gostou deixa aí o seu like se inscreva aí no canal ativa o sininho e compartilha esse vídeo e até o próximo valeu